Olá, venho para mais um vídeo do Mundo dos Famosos. Morre a atriz Stella Stevens, famosa por atuar no filme O Professor Aloprado. Mas antes de falar desta notícia triste, peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. A atriz Stella Stevens, conhecida por atuar em filmes como O Professor Aloprado e O Destino do Poseidon, morreu, aos 84 anos de idade. Stella lutava há muitos anos contra o mal de Alzheimer. Estelle Caro Egleston nasceu no Mississipi, em 1º de outubro de 1938. E após fazer alguns trabalhos como modelo, a bela loura platinada foi convidada para estrear no cinema. Seu primeiro papel como corista foi no filme Prece para um Pecador, Say One for Me, 1959, estrelado por Debbie Reynolds. Era uma participação pequena, mas lhe valeu um globo de ouro de atriz mais promissora no ano seguinte. Na década de 1960, consagrou-se como uma loira voluptuosa em filmes como Beco Sem Saída, Man Trap, 1961, e Canção da Esperança, Tulate Blues, 1961. Em seguida, atuou ao lado de Elvis Presley em Garotas e Mais Garotas, Girls, 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 1962, mas odiou o papel ao ponto de nunca ter assistido o filme finalizado. No ano seguinte interpretou Stella Purge no filme O Professor Aloprado, Denute Professor, 1963, ao lado de Jerry Lewis. Este é um de seus filmes mais famosos. Em 1979 dirigiu um documentário chamado The American Heroine, 1979, que contava a história de mulheres fortes em diversas profissões. A partir da década de 1980, trabalhou com menos intensidade no cinema, descontente com os papéis que lhe ofereciam. Seu único filho, Andrew Stevens, também é ator. Eles contracenaram juntos em quatro filmes, sendo o último erótico soft entre quatro paredes, Illicit Dreams, 1994. Em 2010, Stella atuou em Megaconda 2010, um filme de baixo orçamento sobre o ataque de uma serpente gigante, que é combatida pelo exército. Em 2012, a atriz fez sua última aparição pública oficial. Desde então, a atriz passou a viver reclusa, e rumores sobre seu estado de saúde começaram a circular. Em 2015, o guitarrista Bob Kolick, seu companheiro desde 1983 colocou o rancho onde Stella residia. Desde 1965 a venda, e em 2017 veio a público dizer que devido o grave estado de Alzheimer, precisou internar a atriz em uma casa especializada, onde Stella tem vivido desde então. O dinheiro da venda do imóvel foi usado para custear a internação, e o tratamento da atriz e era administrado pelo seu filho. Stella Stevens passou seus últimos anos em uma cama, sem condições de fazer atividade simples. Uma grande atriz que deixou um grande legado para as novas gerações, que ela descansa em paz. Comente sobre a notícia, deixe o like e se inscreva no canal. Te vejo no próximo vídeo, que Deus abençoe a todos.